Agressões físicas e morais eram corriqueiras e reiteradas. Nós temos certeza que foi premeditado porque essas ameaças de morte foram proferidas há cerca de 20 dias. Janaína Romão, de 30 anos, entrou para as estatísticas de feminicídio, quando a vítima só é morta por ser mulher, como em casos de violência doméstica, por exemplo. Só nesse ano, foram 14 mulheres mortas assim no DF. Um número que ultrapassa o do ano passado inteiro, que foi de 10 casos. Isso não é só número, isso é família despedaçada. Aqui morreu uma mulher, ficaram duas crianças órfãs e uma mãe também para cuidar dessas crianças. E um assassino que ainda quer pegar as crianças. Isso é absurdo, a gente não pode continuar assim. Janaína foi assassinada em casa, na frente das duas filhas do casal, uma de 4 e outra de 2 anos. Antes de cometer o crime, Stefano Jesus ameaçou várias vezes a vítima e as próprias filhas, dizendo inclusive que depois de matar toda a família, tiraria a própria vida. O Stefano, ele possui 21 anos de idade, não trabalha atualmente, vive de fazer picos. E quando menor de idade, ele se envolveu na prática de diversos atos infracionais, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Então ele tem um histórico de violência. O que eu quero é que ele pague a justiça, que fique o mais tempo que puder. Eu quero a máxima, porque não tem pena de morte.